Nós é do tipo safado Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom, o bailão vai bombar Pode pegar, pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom, o bailão vai bombar Nós temos que pegar Nós é do tipo safado Doidos, corno, chonado Temos solteiro largado Pode pegar Nós arrebentamos a porteira Vendemos toda boiada Gastamos tudo em gelada Pode pegar Quando nós chega chegando Nós quer ver o bicho pulando Soltou, nós temos garrando Pode pegar Com batidão arrojado Nós dança bem agarrado Nós cerca de todo lado Pra não escapar Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom, o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom, o bailão vai bombar Solte a batida Solte a batida que eu quero dançar Meu coração de baileiro alegrar O som da sampona não pode parar Não pode parar, não pode parar Gosto do embalo, desse batidão Marca o compasso com meu coração Se aprenda linda, procura A paixão pode pegar Tô na mão, pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom, o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder, pode beijar, pode pegar Volta aqui, vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom, o bailão vai bombar Essa vai pegar Gostei do balanço, gostei do balanço Tchau, tchau, tchau